Hey! Seja bem-vindo ao Vinglory Banffs e Neves. Meu nome é Jeff Oliver e antes de tudo peço que ganquem aquele seu joinha aqui embaixo e assine o canal para não perder nenhuma das futuras novidades. Ah, e se possível compartilhe esse vídeo em suas redes sociais como o grupo do Facebook, grupo do WhatsApp e as demais redes sociais. Vamos começar pelos Bumps. Koska. Ela teve o dano aumentado e o seu tempo do cooldown foi reduzido e sua mobilidade foi levemente melhorada. Porém, os benefícios que a mantinham na TF por mais tempo acabou sendo retirado, deixando assim ela é uma classe assassina. Assim como é o caso do Taka, que é aquele herói que vai bater, matar e correr. Adagio. A cura base no CP foi reduzido e aumentado quando o Tanker. A habilidade B agora tem um hit a mais em todos os níveis. Essas melhorias colocam o Adagio novamente como um suporte meta e retirou ele da lane como um mago CP. Ardan. O Ardan teve a proteção do Vanguarda aumentada. Lance. Esse é mais um dos casos onde voltou a sua posição original. Muitos jogadores utilizavam o lance como um lane ou até mesmo como um jungle, utilizando ele WP ou até mesmo CP. Ele estava causando muito dano com essas duas builds e nessas duas posições. Agora o dano será maior quando ele for suporte e menor quando ele estiver utilizando o WP. Fim. Teve o dano da sua ultimate melhorado. Porém, a ultimate do fim nunca serviu para uma eliminação de inimigo. Então esse buff não irá aumentar ou melhorar em nada a sua jogabilidade e força desse herói. Porém, pode chegar a ajudar em determinadas situações onde o inimigo está fugindo com pouca vida ou para iniciar aquela TF já causando um bom dano no inimigo e deixando assim ele com poucas chances de vitória. Rain. O dano do hit inicial da habilidade A foi melhorado e o hit final foi diminuído. Agora o Rain ficou com um dano geral mais consistente. Skaf. A velocidade de ataque foi melhorado. O dano pela sua passiva aumentou e o dano por segundo ao inimigo que estiver no seu grupo em chamas também foi aumentado. Vox. O dano da ressonância foi diminuído no WP e aumentado enquanto CP. Com essas mudanças agora vale ainda mais a pena investir em uma build CP para o Vox na lane. Esse é um herói que já ficou absurdamente poderoso na última atualização. Que deram um ótimo Banff a ele e realmente não achei que ele seria ainda mais melhorado. Eles diminuíram apenas um pouco o seu poder WP e investiram bastante em CP. Fazendo assim que ele fique mais focado em um Mago CP. Ozu. O Codal do Ozu foi diminuído e a maior parte do seu dano da primeira habilidade também foi aumentado levemente. Então esse seria um bom Banff. Jolie. A Jolie teve o Codal da sua ultimate diminuída. Rona. A defesa da Rona foi aumentada enquanto a ultimate dela estiver ativada. Black. O dano do Black foi aumentado enquanto utilizando WP. Porém o dano dele utilizando CP ficou ainda maior. Então Black com certeza será um dos novos meta CP dessa atualização. Estou ansioso para jogar com ele com uma boa build CP. Fortress. Teve o Codal da sua ultimate reduzido. Agora vamos falar dos nerfs. Começando pelo Petal. A Petal finalmente está voltando para o meta. Mas pode ser que suas habilidades ainda estejam um pouco difíceis para os jogadores. Seus comandos da habilidade B e C estão mais instintivos. Mas seu controle de energia está mais complexo. No fim do jogo seus minions são um alvo fácil. Um bom resumo para este nerf é o seguinte. Foi basicamente mudanças no mínimo mobilidade e energia. Agora o jogador necessita de mais habilidade para poder jogar com a Petal. Lyra. A Lyra continuará muito poderosa. Ela ficou ainda mais frágil no lugar de reduzir o seu poder. Ela teve armadura e escudo reduzidos. As habilidades B teve a duração e tempo de recarga reduzidos. A Lyra deverá sincronizar essas habilidades corretamente para poder ter um efeito máximo. Resumindo. Ela teve um nerf como suporte. Porém se mantém poderosa com a Lane. Então tenha cuidado ao enfrentá-la. Pessoalmente eu não concordo com essa mudança. Ela está deixando a sua posição de origem. De suporte. E se tornando um Lane por definitivo. A mudança mais adequada para essa situação. Para essa atualização. Deveria ser semelhante a do Adagio. Que agora deixou de ser um suporte que possa jogar na Lane. Para ser basicamente apenas um suporte. E um ótimo suporte. E é isso que deveria acontecer com a Lyra. Mas claro. Essa aqui é minha opinião. Vocês podem discordar. Claro. Fiquem à vontade. E agora ele. O herói mais amado. E mais odiado do Venglory ao mesmo tempo. O Taka. Foi corrigido um erro em que a habilidade B do Taka. Poderia ser ativada enquanto o Taka estivesse atordoado. Esta correção vai deixá-lo ainda mais vulnerável quando o estumado. Resumindo. Foi um Banff de correção. Mudanças. O único herói que teve mudanças não significativas. Tanto positivamente ou negativa. Foi a Keterine. A Keterine teve a habilidade B. Que foi levemente alterada. Agora ela tem o Really Game melhor. E o Late Game pior. E ela teve o dano aumentado nessa habilidade. Deixando assim a Keterine com mudanças balanceadas. Teve alguma dúvida em relação a giras e termos utilizado nesse vídeo? Então dá uma olhada nesse vídeo que está sendo sugerido no card aqui em cima. Então é isso pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Curtiu? Então ganque seu like e inscreva-se no canal. Falou e até a próxima. Hey! Curtiu o vídeo? Então ganque seu like e inscreva-se no canal. Estou deixando esses dois vídeos para você continuar assistindo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí